Não é justo. Ele leu todos os meus poemas. E eles eram particulares. É como se lessem o diário. Mãe, por que você deixou? Eu escrevo muitas coisas que eu não quero que ninguém veja. Coisas pessoais. Mas eu deixo todos os meus poemas nos meus livros. Isso quer dizer que ele não só entrou no meu quarto, como pegou as minhas coisas. Ele fez isso só pra me irritar. Aí quando eu vi, ele tava lá rindo na minha cara. Eu odeio ele. Nunca mais eu vou escrever um poema de novo na minha vida.